Música O Tiro de Guerra de Paraguaçu Paulista realizou na manhã desta sexta-feira, dia 9 de novembro, a cerimônia de lançamento do projeto Visão de Futuro, que tem o objetivo de capacitar os atiradores para o mercado de trabalho. Durante o discurso, o chefe de instrução do TG, subtenente Július Pereira Gomes, explicou que o projeto era um sonho desde que ele chegou no município. Ele acredita ainda que, por meio dele, os jovens terão oportunidades. O projeto, como nós vamos ver aqui agora na apresentação, ele tem uma finalidade de incentivar, abrir portas, dar oportunidade para esses jovens terem o mínimo de conhecimento para calgar o seu emprego no futuro. O projeto foi idealizado pelo Tiro de Guerra, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Usina Cocal e Associação Comercial e Empresarial de Paraguaçu Paulista, e vai se desenvolver nas instalações do próprio TG, no período de 12 a 17 de novembro de 2018, através de aulas ministradas pelas instituições participantes, totalizando 40 horas. Há uns anos atrás, eu muito preocupada, quando eu era vereadora, eu muito preocupada com a questão do desemprego em Paraguaçu, e buscando lá na Cocal, na Usina Cocal, por que não dava emprego só para o pessoal de Paraguaçu? E, na verdade, eu tive naquela época, eu espero que as notícias hoje sejam um pouquinho melhores do que naquela época, dizendo que o pessoal de Paraguaçu não se habilitava, não se preparava para pegar o emprego. Na hora da competição, outros passavam na frente, a grande maioria era de fora. O projeto Visão de Futuro será dividido em três módulos. O primeiro será ministrado pela Usina Cocal, que vai abordar a visão sistêmica indústria agrícola, mercado de trabalho e empregabilidade e segurança no trabalho. A nossa função aqui é essa, ajudar não só o Tio de Guerra, como toda a comunidade que vem fazendo esse trabalho, e sempre nos colocando à disposição. O segundo módulo será ministrado pela Associação Comercial, e o terceiro pelo professor Marcos Carneiro da Silva, que é coordenador do curso de Logística do Instituto Federal do Amazonas. O módulo ministrado pela Associação Comercial vai abordar gestão de vendas, técnicas de negociação e estratégias comerciais. Essa oportunidade de estar capacitando esses meninos, esses jovens, que estão entrando no mercado de trabalho agora, isso na realidade é um banho para essa diretoria da Associação Comercial. Então, com certeza, esses jovens saíram daqui formados, capacitados, com uma visão diferente do mercado da Força. Aquela visão que a pessoa tem, que não tem oportunidade. O último módulo, ministrado pelo professor do Instituto Federal, vai abordar planejamento estratégico organizacional, missão, visão, valores, estudo de caso e objetivos estratégicos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho